Você tem o hábito de limpar a língua todos os dias? Pois saiba que esse é um gesto muito importante para manter a boa higiene bucal, cuidar bem da saúde e, sobretudo, evitar o mau hálito. Aquele cheiro ruim que vem da boca, a halitose, atinge 32% da população mundial. No Brasil, cerca de 68 milhões de pessoas apresentam mau hálito, de acordo com a Associação Brasileira de Halitose. As pesquisas mostram ainda que mais de 95% dos casos de mau hálito são de origem bucal e estão relacionados com problemas como cáris, tártaro e micro-organismos que se acumulam na língua quando deixamos de fazer a limpeza adequada. As bactérias podem promover gases mau cheirosos quando elas metabolizam proteínas. As bactérias que fazem halitose normalmente se alimentam de sangue, se alimentam de pus, que às vezes a pessoa tem uma doença na gengiva, que é possível se informar pus, de feridas que não cicatrizam dentro da boca. A halitose tem tratamento. A principal dica para evitar o mau hálito é fazer a higiene da boca com escova de dente, fio dental e um limpador de língua. A cirurgiã dentista especialista em halitose faz a demonstração para uma boa higienização da língua. Você pode optar pela escova de dentes, com movimentos suaves que vem de dentro para fora. Ou se preferir usar um limpador de língua. Ele mais parece um rodinho e vai raspando e removendo aquelas manchinhas brancas que se acumulam na língua. Mas nós não devemos ficar aqueles fanáticos na limpeza da língua, aquela língua super vermelha. Toda língua tem um pouquinho desbranquiçado das papilas. Alguns consultórios já contam com um aparelho moderno capaz de detectar a halitose e indicar o grau dela. É o cromatógrafo gasoso. Ele analisa os três principais gases que formam o mau hálito. Eu fiz o teste. Primeiro é preciso soprar em uma seringa. E então o ar que está ali dentro vai para o aparelho. Em poucos minutos o resultado. Ganhou estrelinha, né? Estrelinha máxima. Então você está de parabéns, porque com certeza você está conseguindo ter uma boa saúde bucal. A dentista explica que quem tem mau hálito não percebe. Por isso, na dúvida, pergunte para alguém de sua confiança. E também procure um profissional. Quando a pessoa tem uma grande preocupação em relação a isso, ela se torna entristecida, depressiva. Muitas vezes perdendo oportunidades de se relacionar com outra pessoa. Flávia é terapeuta ayurvédica e estudiosa das medicinas indiana e chinesa. E na ciência oriental, a língua é considerada um verdadeiro mapa do nosso corpo. Segundo ela, ao analisar a cor, a textura, a espessura e até traços em nossas línguas, podemos obter um diagnóstico da nossa saúde digestiva. A gente vê vários órgãos lá, né? Então a gente vê o fígado, a gente vê o intestino. É um mapa. A língua é um mapa do nosso sistema, de todo o nosso organismo. Eu vou orientar o que ela deve comer, o que ela deve evitar de comer. Ela também enfatiza a importância de raspar a língua para conhecer melhor o nosso corpo e garantir um autocuidado cotidiano. E a língua não comunica apenas distúrbios físicos. Ela pode ser uma grande aliada para identificar problemas emocionais e mentais. Eu vejo ansiedade, a gente vê depressão, a gente vê vários aspectos da mente.